E hoje aí já tá um dia gostoso, não tá aquele... Mas abafadinho sempre é, mas quem abafa é você. Tô vivendo um sonho real. Aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que é esse lugar divino, maravilhoso. As plantas, as palmeiras e com essa deusa, com essa bunda. Uma das mais respeitadas artistas do Brasil. Que por incrível que pareça é essa timidez. Eu não me concordo com isso, Maria. Que horror, não é? Querida, por que que você é tão timida? Primeiro, deixa eu te agradecer. Você tá aqui no Rio de Janeiro, no Botânico, passeando comigo, na manhã de sol. Isso é uma honra pra mim. Não, aí não vale. Você tá me repetindo o que eu falei da emoção que eu tô sentindo. Mas é só você que sente, que tem direito de sentir. Não vai dar briga, não vai dar certo. Eu posso sentir um pouquinho. Não vai dar certo essa resposta. É só assim. Eu te falei, na hora que eu cheguei, é muito grande pra mim. Eu fico muito feliz, você é muito grande. Eu sou uma menina de Santo Amaro. Eu sou de Tomaté. Opa! Interiou com a gente. Não, mas conta pra mim. Eu acho tão interessante isso na sua vida, Betânia. A gente vê essa mulher no palco, dominando aquela imensidão de público. E corre pra cá, e corre pra lá. O que é? O sapatinho. Senta no chão. Brinca. Fala. Canta. Diz poema. Aí, de repente, essa menina lá de Santo Amaro diz assim, eu não vou cantar, eu sou tímida, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Você lembra disso? Eu lembro. Não posso esquecer. Porque foi uma vergonha que eu passei. Você me convida pro seu programa, eu vou, acerto que vou. Na hora que eu disse o sim, eu disse, não vai prestar. Eu pensei logo. Se eu tenho dificuldade em televisão, eu não sei porquê, não sei te explicar. O que será? A câmera intimida? Eu não tenho isso, não. Porque se você não tem medo do público que tá no palco, pode ser. O público eu amo. Gente, gente. O público vem com... Eu não sei te explicar, Hebe. Não sinto... Não me sinto em casa, não me sinto à vontade, não me sinto criativa. Acho sempre que eu faço a menos. Não sei, não sei. Opa, quase arranquei teu microboio. Que coquinho é esse? Que coquinho, Madu? Que coquinho bom é esse? Como é que você sente a família na sua vida? Porque agora você mora aqui no Rio. Desde... Vou fazer 40 anos de Rio de Janeiro. Você tá brincando? Já faz tudo isso? Eu cheguei em 65, ano que vem eu faço 40 anos de carreira. Gente, que maravilha. Não é bonito isso? É lindo. Pois é. E eu vim embora muito menina, eu vim com 17 anos. Tô com 58 anos. Cê tá brincando. Tudo certo. Tudo sério. O que trouxe você de... Da Bahia? Eu vim cantar. Eu vim cantar. Convite de Nara Leão para substituí-la no show Opinião. Na verdade, ela não queria mais fazer. E quando eu cheguei e fiz e deu certo, ela falou... Fica aí porque eu vou pra outra praia, entendeu? Vou fazer outras coisas. E eu fiz dois anos quase Opinião e nunca mais sumi embora, porque meu destino estava assim. Seu amor e seu carinho, diga que você já me esqueceu. Apaixonada pelo Rio de Janeiro. Sou. Acabou de me dizer. O que eu sou? Eu moro aqui há 40 anos. É uma cidade que me recebe cada dia com uma luz diferente, mais mágica, mais bonita. Você pode andar na rua? Normal. Você anda? Normal. Parece Santo Amaro. Feliz. É, lógico que algumas pessoas chegam, me conhecem, me conhecem, me conhecem, tudo bem, mas seguem. Se não chegar, a gente até fica desapontado. É, mas assim, não é muito. O Rio tem essa característica aqui. Todo mundo é um pouco estrela no Rio de Janeiro. Nasceu carioca, nasceu estrela. Muito boa. Prazer em vê-la. Prazer em vê-la. Você tem mania de rezar? Ah, rezo demais. Eu sou uma pessoa gostosa, né? É bom, é bom por tudo. É bom por concentração, é bom como exercício, é bom pra tudo. Qual é teu santo de devoção? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu sou devota. Mas, você por exemplo... Eu fiz agora a Aparecida. Esse ano eu cantei na Aparecida. Eu fiz a missa de gala na Aparecida. E como é que você se sentiu ali dentro, com aquela multidão de fiéis? Em casa dela. Minha mãe. Que coisa linda. Nossa Senhora. Foi uma coisa emocionante, inesquecível. Você às vezes pede desculpa pra ela de alguma coisa? Ah, eu falo, converso o dia inteiro com ela. Quase toda hora assim, eu me pego assim, ô Nossa Senhora, é isso. Você pede coisa pra ela? Não era pra ser assim, era... Você pede coisa pra ela, eu só agradeço. Eu agradeço muito, mas eu peço muita orientação. Isso é uma coisa que eu peço todo dia, toda hora, quase. Agora eu vou conversar com a Ebe, Nossa Senhora, me oriente. A Ebe é muito moleca. Pode falar coisa que não é pra fazer. Não, você sabe? Eu sou molequíssima. Quando eu passo perto das minhas, dos meus santinhos, tem muitos santos em casa. Também, adoro santinhos. E às vezes eu saio do quarto, eu digo um palavrão, eu viro pra ela e diz, ô, desculpa. Desculpa, não era a hora. Eu também digo, compreenda. É a falta de respeito. Mas também, é uma intimidade. Você é tão íntima daquilo, pelo menos eu, aqui com Nossa Senhora, eu tenho intimidade, eu passo, bom dia, amor. Às vezes eu brinco, faço normal. E recebi uma linda notícia, mas daqui a pouco eu vim te contar. Ah, que delícia. É assim. Licencinho, não é assim, não, não é minha praia. Aliás, isso é bom. Faz a gente meditar. Isso aqui são coisinhas que eu vou. Olha uma sereia aí, olha uma sereia. Olha aqui, Dudu. Seria a sereia, seria a sereia. Olha o dia que eu vi. Você falou que é moleca. Ah, eu sou. Que mesmo? Você não passa isso. Você me passa uma mulher assim, severa. A carinha, a carinha agora. Eu não tô adorando, Viva. Quer dizer? Aquela senhora severa. Aquela senhora não. Que hora? Menina severa, toda cheia de escrúpulos. É isso que você passa pra gente. Aquela mulher séria. E agora você precisa ser molequinha. Eu sou muito vigorosa no meu trabalho, não é? E é onde eu gosto de ser conhecida e através do meu trabalho. Do seu trabalho. É, a minha intimidade é assim, é muito... Eu sou muito interiorana, continuo dentro de casa, sou caseira. Vou à casa dos meus amigos, aos espetáculos que eu gosto. Sou muito quietinha. Vai, triste canção, sai do meu peito e semeia a emoção que chora dentro do meu coração. Você sabe que você vai muito na casa da Alcione? A Alcione é minha irmã. E você gosta de cozinhar. Eu adoro. É, eu adoro as comidas que a Alcione faz na casa dela. Eu sabe por que eu nunca fui lá? Arroz de coxá, não gosta? Não, ela nunca me convidou. O lindo que é a Alcione, eu não queira você lá. Ela vai adorar, vai adorar. Ela adora. Quando ela canta assim. Você me vira a cabeça, você não gosta de mim. Você sabe que eu tenho paixão pelo seu irmão Caetano, né? Eu sei. Eu acho, eu tenho uma foto com ele. Caetano adora você. Ele assim, deitadinho aqui no meu peito. Coisa mais linda. Tá vendo uma linha anjo. É, é. Anjinho. Mulher anjinho, ele, ele. Vá. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Você é fã dele? De Caetano, senhor? Sou. Perguntei de óculos. Não, mas sou fã. Podia não ser tanto, mas eu sou. Ah, não, mas sim. Não, sou sim. Pra mim, Caetano e Chico Buarque de Holanda são os dois compositores da minha geração. Sou bandida, sou solta na vida e sou de medida pra os carinhos seus. Meu amigo, que ajeite comigo e dê graças a Deus. Coça de pipidinha assim? Pra ser cerveja. Já adoro. Aquele desininho. Pra falar bobagem. Exato. Dá risada. Exato. Aí aquela austera que a gente pensa, vira molequinha. Mas não precisa tomar cerveja, não. Parece que dizem, te amo, Maria, na fotografia, estamos felizes. Como é que você faz pra guardar essas coisas lindas, esses poemas? Você é muito chegada a poema, a livros, né? Eu gosto, eu gosto de ler, gosto. Você diria um agora, assim, de cabeça, não? Um poema agora? Eu te peguei de saia. Não, não, eu sei algumas coisas. Eu tô de calcinha, assim, bonitinha. Bonitinha, gostosinha. Saint Laurent. Que graça. É Saint Laurent, né? Ah, é, Bia. Vamos falar em marca, pelo amor de Deus. Não, mas a gente fala. Pra você, o quanto? É Saint Laurent. Vamos falar do poema? Um poema? Olha, eu tô preparando o meu disco.